Essa é a voz da profecia, uma voz de esperança, que proclama a volta do Senhor. A voz do Senhor, a voz do Senhor. A voz do Senhor, a voz do Senhor. A voz do Senhor, a voz do Senhor. Esta é a voz da profecia, uma mensagem de fé e esperança que anuncia a volta do Senhor. E felizes são aqueles que leem, aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Servos de Deus, a trombeta tocai, breve Jesus voltará. A todo mundo a mensagem levai, breve Jesus voltará. Previdirá, breve Jesus voltará. Seja preparado para quando Ele voltar. Que bom estar com você mais uma vez aqui no programa A Voz da Profecia, o Quarteto Arautos do Rei e eu. Abraçamos você com muito carinho e com gratidão, como sempre, por você estar em nossa companhia, por nós termos o privilégio de estar agora aí na sua casa, no seu local de trabalho, enfim, onde quer que você viva. É bom estar junto, é bom estar com você, estar na sua companhia. E assim a gente sempre começa o programa A Voz da Profecia com essa mensagem linda cantada pelo Quarteto, a mensagem de que o Senhor Jesus Cristo breve voltará. Esse tema permeia toda a Bíblia do Gênesis ao Apocalipse e a grande promessa de Deus, de que um dia o bem vencerá o mal. A vida vencerá a morte e juntos nós estaremos para sempre com o nosso Senhor, a partir do momento quando Cristo em glória se manifestar para buscar os seus filhinhos. E você é um filhinho de Deus, você é uma filhinha do Senhor, Ele está vindo para buscar a você e a mim e a nós todos. Por isso é necessário que nos preparemos e nós nos preparamos para o encontro com o Senhor quando nós vivemos dia a dia com Deus. O Quarteto tem mais músicas para cantar, para apresentar, a gente também vai assistir a um lindo testemunho. E eu terei como sempre o privilégio de abrir a palavra de Deus e refletir hoje em mais um personagem bíblico. O profeta Elias já ouviu falar dele e olha o título aí da mensagem Da Terra para o Céu. Está no ar, esse é o programa A Voz da Profecia. A Voz da Profecia A Deus seja glória A Deus seja glória e todo louvor Do princípio desse dia Até o sol se pôr Com o nosso coração E com o entendimento Ofereçamos o nosso louvor A Deus seja glória Feliz Feliz é aquele que encontra razão E motivo pra cantar Um canto de alegria ao Pai Pelas bênção Pelas bênçãos recebidas A Deus seja glória e todo louvor Do princípio desse dia Do princípio desse dia Até o sol se pôr Com o nosso coração E com o entendimento E com o entendimento Ofereçamos o nosso louvor A Deus seja glória A Deus seja glória E confiar A Deus seja glória A Deus seja glória E todo louvor Do princípio desse dia Do princípio desse dia Até o sol se pôr Até o sol se pôr Com o nosso coração E com o entendimento E confiar Até o sol se pôr Ofereçamos o nosso louvor A Deus seja glória A Deus seja glória A Deus seja glória E todo louvor Do princípio desse dia Até o sol se pôr Com o nosso coração E com o entendimento E com o entendimento Ofereçamos o nosso louvor A Deus seja glória A Deus seja glória A Deus seja glória 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 Lá por volta dos meus 14, 15 anos Eu comecei a ter muitas dúvidas E fui procurar respeito Tirar dessas dúvidas bíblicas E junto a disso Um tio meu Que é da Igreja Adventista Começou a passar os estudos bíblicos Comecei a estudar com ele Comecei a frequentar a igreja A partir daí Eu comecei a sentir um amor Por aquilo que eu estava procurando Por aquilo que eu estava buscando Estava tendo minhas dúvidas Sendo respondidas E eu tinha por volta dos 16 anos Mais ou menos Fui batizado E a partir daí Não sei se é por conta da minha idade Teve vários fatores Naquela época Que acabou fazendo Eu me afastar da igreja Eu acabei me afastando E nos meus 17 anos Comecei a crescer afastado da igreja Comecei a viver a minha vida Ao meu bel prazer Comecei a me envolver com pessoas erradas Comecei a me envolver no alcoolismo Cheguei a fumar também E isso foi por quase 10 anos Até que chegou no ano de 2020 Que veio a pandemia Nesse momento Eu perdi meu emprego Eu perdi minha saúde Perdi meu relacionamento Estava passando uma fase muito conturbada E nesse momento que Eu comecei a procurar Buscar a Deus de todo o meu coração E comecei a fazer os estudos bíblicos novamente Comecei a estudar cada vez mais a Bíblia E falar a respeito de Deus Para aqueles meus amigos Que eu havia feito Fora da igreja E a partir daí Só que no momento As igrejas estavam fechadas Por causa da pandemia Mas eu falei com Deus Que a partir do momento Que as igrejas voltassem a abrir Eu ia buscar a igreja mais próxima da minha casa E ir para Voltar a frequentar a igreja Mas No momento que abriu Eu comecei a frequentar Comecei a participar das escolas Da escola sabatina Comecei a ir a fundo Aí que veio Uma aprovação Nesse momento Eu estava desempregado Eu estava precisando muito de um emprego E no meio dessa trajetória Veio para mim uma proposta de emprego Eu já tinha tentado várias entrevistas Nenhuma tinha dado certo E nessa entrevista Tinha dado Eles gostaram de mim Eles já A empresa já queria me contratar Pediu os documentos Me entregou o uniforme E eu fiquei muito contente Naquela hora Só que tinha um problema Nessa empresa eu teria que trabalhar os sábados E eu estava num momento da vida Que eu estava precisando muito de um trabalho Então eu fiquei Por um momento Eu fiquei nessa dúvida Só que eu lembro Até hoje Que eu senti uma voz Dentro de mim falando Para eu confiar em Deus E naquele momento Em seguida Eu senti uma tristeza Só por estar colocando em dúvida O poder de Deus Naquele momento eu orei E disse a Deus que Naquela segunda-feira Eu iria até a empresa Falar a respeito do sábado Eu ia começar o trabalho na quarta-feira E na segunda eu ia lá E falaria do sábado Chegando nesse dia Eu fui até o RH Falei que Eu guardaria o sábado Se não tinha como Trocar esse dia E eles falaram Que não tinha como Então nesse momento Eu decidi então Abrir mão Daquela vaga de emprego E confiar em Deus Eu me senti Um alívio muito grande Uma paz No Senhor Voltei para casa Tranquilo Mesmo diante daquela situação Porque minha confiança Estava no Criador Então Passando pouco tempo depois Deus me abriu uma porta de emprego Muito melhor Daquela que Eu havia recusado Bem mais próximo de casa Um ambiente gostoso De trabalhar E comecei então A me aprofundar mais também Na igreja Comecei a ter um relacionamento Mais íntimo Com Deus E Eu senti dentro de mim Que eu queria ser batizado novamente Então Eu falei com o pastor da minha igreja E a gente marcamos o batismo E fui batizado E hoje Eu já Hoje eu trabalho Voltei para minha faculdade E Participo também Dos ministérios Da igreja Quando eu voltei 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 para Deus Voltei a frequentar a igreja Buscar a Deus de todo o meu coração Minha vida Imediatamente Começou a se desenvolver Comecei de novos estudos Consegui um novo trabalho Que eu gosto muito E tudo começou a caminhar Tudo começou a dar certo Na minha vida E mesmo nos momentos difíceis Eu sei que eu tenho meu Deus comigo Eu sei que eu tenho meu Deus comigo Sejam seguidos Sejam levantados É bom saber que o nosso Deus Sempre dá uma nova oportunidade Para aqueles que são sensíveis A sua voz E mesmo depois de terem se desviado Dos caminhos do Senhor Voltam-se para Deus E se entregam a Deus Por isso que eu digo Sempre bendito seja o nome do Senhor Senhor E eu tenho aqui um presente para você Que está nas minhas mãos Essa revista Apocalipse Revelações de Esperança Se você ainda não tem esse lindo material É só pedir que nós vamos enviar Diretamente para você Vai chegar aí as suas mãos Para que você possa ter uma compreensão melhor Desse livro da Bíblia O último livro da Bíblia Que é um livro espetacular É verdade que para compreendê-lo A gente precisa primeiro Da orientação do Espírito Santo Mas se tivermos amigos Que nos ajudem Isso também favorece Então essa revista Esse guia de estudo bíblico Com base no livro do Apocalipse Tem esse propósito Ajudar você a compreender Esse maravilhoso livro da Bíblia Apocalipse Revelações de Esperança Peça que a gente lhe manda gratuitamente O telefone está aí 0-12-21-27-31-21 Você liga para a gente Sempre no horário comercial Tá bom? Outra opção é você usar O WhatsApp O número que você vê aí na sua tela E ainda tem também A possibilidade de você Entrar em nosso site aí Através do QR Code Que está na sua tela E tem uma outra notícia Importante para você O Quarteto Arautos do Rei E eu recentemente gravamos Um estudo bíblico Que você pode fazer online O título do estudo é O Senhor da Vida Converso com alguns Componentes do Quarteto Eles também cantam Enfim É um estudo assim Diferente Ficou muito legal Entre no site Biblia.com.br Para você fazer Esse curso bíblico online Um pequeno intervalo Você fica aí Eu fico aqui E a gente já volta Já estamos juntos de novo Esse é o seu programa A voz da profecia E que bom Estar em sua presença Nesse momento sublime Quando nós vamos abrir a Bíblia Para estudá-la E nós estamos seguindo Com a nossa série Gente como a gente Pensando em personagens bíblicos E como eu já disse Em momentos anteriores Alguns que deram Um exemplo maravilhoso E a gente deve segui-los Imitá-los Porque nos inspiram Por um caminho seguro E abençoado Mas tem outros Que vacilaram Não é? Ou é assim Gente como a gente Não é? Quantas vezes Nós também acertamos E erramos Quantas vezes Nós estamos assim Super bem Para cima Bem resolvidos Felizes Em paz com Deus E com os homens E outras vezes A gente vai lá para baixo Não é? Ficamos assim Derrubados Desanimadinhos E damos umas cabeçadas Fazemos umas besteiras Então com esses personagens bíblicos A gente aprende Tanto pelo bom exemplo Para segui-los Como aprendemos Pelos erros deles Afim de não segui-los A gente nesse caso A gente aprende por contraste Mas o nosso personagem de hoje A gente tem muita coisa boa Para aprender com ele Apesar de que Você vai ver Que ele também Teve seus momentos Difíceis Mas antes Do estudo da bíblia A gente sempre ora Aqui no programa Voz da profecia Olha a Deus comigo agora Pai querido Por tua bondade Nós te pedimos Ilumina-nos Senhor Para que compreendamos Bem a tua palavra E que essa mensagem De hoje Seja uma inspiração Para a vida de todos nós Oramos agradecidos No nome santo de Jesus Amém Muito bem Quero convidar você Para a gente começar Aqui no texto de Tiago Está mais para o finalzinho Da bíblia Depois da carta aos hebreus Vem a carta de Tiago No capítulo 5 E eu vou ler aqui Os versos 17 e 18 Tiago está falando Nesse contexto aqui A respeito da importância E do valor da oração No finalzinho do verso 16 Ele diz assim Muito pode Por sua eficácia A súplica do justo Agora no verso 17 Ele diz assim Elias Era homem Semelhante a nós Sujeito aos mesmos sentimentos E orou com fervor Para que não chovesse Sobre a terra E por três anos E seis meses Não choveu E segue dizendo Depois ele orou de novo Então o céu deu chuva E a terra Produziu os seus frutos Quando o Tiago fala A respeito da eficácia Da oração de um justo Ele se lembra de Elias E imediatamente Conforme nós vimos Ele menciona Elias Ele disse assim Elias era um homem Semelhante a nós Sujeito aos mesmos sentimentos Nossos E ele orou para que não chovesse E não choveu E depois ele orou Para que Deus mandasse chuva E a chuva veio Com isso está Tiago está dizendo assim Ei Busque a Deus Com fervor Com sinceridade Ainda que Sejamos apenas seres humanos Falhos Falíveis O Senhor ouve a nossa oração E nos atende E ele nos dá Esse exemplo maravilhoso Do profeta Elias Vamos entender um pouco A respeito do contexto No qual o profeta Elias viveu De acordo com a Bíblia Após o período dos juízes A monarquia se estabeleceu Em Israel O primeiro rei foi Saul Depois veio Davi Em seguida o filho de Davi Salomão E após Salomão Israel se dividiu Em dois reinos O reino do norte E o reino do sul Esse chamado reino do norte O reino de Israel Cuja capital era Samaria Ele existiu por cerca de 200 anos Teve dezenove governantes E governantes ímpios Gente que não teve temor a Deus Que não andou nos caminhos do Senhor E de acordo com a história No ano 722 a.C. Os assírios Invadiram o reino do norte Inclusive Samaria E destruíram por completo Esse reino Um dos dezenove reis Do reino do norte De Israel Chamava-se Acabe Ele reinou por 22 anos E de acordo com a Bíblia Ele foi pior do que os seus antecessores O rei Acabe Casou-se com uma mulher Chamada Jezabel Uma estrangeira Que era adoradora De um deus pagão Um deus imaginário Chamado Baal Baal era considerado O deus da chuva E da fertilidade E olha aqui uma coisa Influenciado por Jezabel Acabe chegou ao absurdo De construir em Jerusalém Aliás, construir em Samaria Um templo dedicado ao deus pagão Baal Olha que absurdo E além disso Acabe e Jezabel Trouxeram da terra de Jezabel Sacerdotes e profetas De Baal Que estavam ali No meio do povo De Israel Diria entre aspas Evangelizando o povo Que absurdo Levando o povo Para longe de Deus Quando a gente estuda A história bíblica A gente vê que Jezabel Era uma mulher Extremamente autoritária Por isso o governo De Acabe Ficou conhecido Como o governo De saias Jezabel Era o poder Por trás do trono Era Jezabel Que mandava No rei Nesse contexto Quando Israel Vivia essa realidade Triste É que o profeta Elias aparece Elias surge Como um meteoro Para iluminar O céu escuro Da noite espiritual De Israel E eu quero convidar Você então Agora para o texto Que está no primeiro Livro dos Reis Capítulo 17 Primeiro Livro dos Reis Capítulo 17 Verso 1 Aqui inicia-se A história Do profeta Elias Está escrito Então Elias O tesbita Dos moradores De Gileade Disse Acabe Tão certo Como vive O Senhor Deus de Israel A quem eu sirvo Não haverá Orvalho Nem chuva Nos próximos anos A não ser Quando eu disser O profeta Elias Se apresenta Diante do rei De Israel O rei Acabe E ele diz Olha eu vou lhe dizer Uma coisa Em nome do Senhor Não haverá chuva Nem mesmo Orvalho Nos próximos anos De acordo Com a palavra Do Senhor E é claro Que isso era Um indicativo Claro Inequívoco Quanto a desaprovação Divina Pela maneira Como o povo De Israel Estava sendo Liderado Pelo seu rei E é claro Pela apostasia Que se espalhava Por todo Israel Nos capítulos 17 e 18 Daqui do livro De primeiro reis A gente vê Então vários Acontecimentos Que vão se desenrolando Logo em seguida Depois que Elias Diz ao rei Que não haveria Chuva Nos próximos anos Está escrito Que Deus disse Para Elias Assim Elias agora Saia da presença Do rei Esconda-se Junto ao ribeiro De Querite E Deus disse Não se preocupe Porque eu vou Alimentar você ali E é impressionante Ver como De fato Isso aconteceu A Bíblia diz Que quando Elias Estava ali Num acampamento Junto ao ribeiro De Querite Escondido Duas vezes por dia Pássaros Vinham na sua direção Trazendo pão E carne Trazendo as refeições De Elias Todos os dias Duas vezes por dia Evidentemente Que enviados Por Deus E quando Elias Sentia sede Então ele bebia Da própria água Do ribeiro Eu fico pensando Quando Elias Via esses pássaros Vindo na sua direção Trazendo alimento Para ele Como se fossem Seres conscientes Determinados Cumprindo a missão É claro Que o coração De Elias Se alegrava Porque ele sabia Que apesar de estar Ali escondido Longe dos homens Ele estava sendo Protegido E cuidado Por Deus Estava sendo Perseguido Por Acabe E Jezabel Por ser um profeta De Deus Mas o Senhor Estava com ele E de acordo Com a palavra Também está escrito Que chegou um momento Quando as águas Do riacho Pararam de correr Porque era um tempo De seca De estiagem Então Deus disse Assim para Elias Elias Agora você vá Até Sarepta De Sidon Que era a terra De Jezabel E eu providenciei Uma senhora Que vai cuidar De você Que vai alimentar Você Jesus faz referência A esse episódio Lá no livro De Lucas Evangelho de Lucas Capítulo 4 Versos 25 e 26 Jesus fala Dessa experiência De Elias Quando foi A Sarepta E foi ali Cuidado Alimentado Por uma senhora Viúva E é interessante Quando Elias Chega A Sarepta E vê uma senhora Entendendo Que poderá ser Aquela que Deus Escolheu Para ajudá-lo Elias diz assim Para ela A senhora pode Conseguir um pouco De água Ela diz Pois não senhor Mas antes que ela Saia para buscar água Elias diz assim Se tiver um pãozinho Também vai ser legal Porque quem está Com sede E com fome Precisa beber E comer E a mulher Disse assim Para Elias Olha meu senhor Água eu consigo Mas pãozinho Não vai dar Não vai dar certo Porque eu tenho aqui Um pouquinho de farinha E um pouquinho de azeite Eu vou preparar Um pãozinho Para mim Para o meu filho Nós vamos comer E depois vamos morrer Ela estava dizendo assim Olha eu só tenho isso aqui Isso é suficiente Para mim Para o meu filho A situação Era desesperadora Mas aí Elias Disse assim Para ela Pois eu lhe digo Em nome do senhor Deus de Israel A quem eu sirvo Se a senhora preparar O pão E oferecer primeiro a mim Nunca mais Durante todos os dias Em que houver essa seca Essa estiagem Essa crise Não vai faltar Farinha E nem azeite Não vai faltar alimento Para a senhora E para o seu filho E a mulher acreditou Na palavra do homem de Deus E ela preparou o alimento E trouxe primeiramente Para Elias E de fato Todos os dias Daquele período De crise Não faltou mais Alimento Para aquela senhora Para o seu filho E é claro Também para o profeta Elias Que experiência tremenda Hein A mulher simples Mas confiou Na palavra de Elias Porque ele fez referência Ao Deus de Israel E outro fato interessante Está escrito que O filho daquela senhora Filho único Daquela senhora Viúva Adoeceu e morreu E ela se aproximou Do profeta Elias E disse assim Perdi a alegria Da minha vida Então Elias Pegou o garoto Deitou-se sobre ele E fez uma oração Sabe qual foi a oração? Ele pediu a Deus Que ressuscitasse o menino Eu não sei se você Já teve coragem De fazer assim Uma oração dessas Pedindo a Deus Para ressuscitar alguém Eu nunca tive Essa coragem Essa ousadia Mas Elias teve Ele orou E a Bíblia diz Que o menino Ressuscitou Deus fez a vida Voltar o garoto E ele o entregou A mãe de Elias Aliás A mãe de Elias Não A mãe do garoto E a mulher disse assim Eu sei Que tu és um homem de Deus E as palavras Que estão na tua boca São palavras verdadeiras Que experiência tremenda Mas olha aqui Ainda que nos capítulos 17 e 18 Eu estou contando a história De maneira resumida Deus chamou Elias E disse assim Agora volte a Acabe E diga para ele Que eu farei A chuva voltar sobre a terra Compaixão de Deus Misericórdia do Senhor Porque viu Tanta gente sofrendo Então Elias se apresentou Diante de Acabe E quando Elias chegou O rei Acabe Disse assim Ok Chegou então O perturbador de Israel Não é E Elias disse assim Não senhor O perturbador de Israel Não sou eu O perturbador de Israel É o senhor E a sua casa Porque vocês tem Feito o povo Se afastar de Deus E por conta disso É que o povo de Israel Está sofrendo tanto E Elias disse assim Mas Deus disse que a chuva Voltará Porém antes Nós vamos reunir Todo o povo de Israel No Monte Carmelo Chame toda a nação Vamos reunir todos No Monte Carmelo E aconteceu assim Chegou o momento Quando Acabe Convocou o povo E eles se reuniram Ali no Monte Carmelo E a Bíblia diz Que quando o povo Estava ali reunido Eu vou ler agora o texto Elias disse algo interessante Para aquele povo É Primeiro livro dos reis Capítulo 18 Verso 21 Está escrito assim Depois Elias se aproximou De todo o povo E disse Até quando Vocês ficarão pulando De um lado para o outro Se o Senhor é Deus Sigam-no Se é Baal Sigam-no Porém o povo Não disse uma só palavra Ei Disse Elias Até quando Vocês viverão assim A Bíblia Numa versão mais tradicional Diz assim Até quando Vocês cochearão Entre dois pensamentos Se o Senhor é Deus Sigam Se é Baal Sigam Até quando Vocês ficarão pulando De um lado para o outro Até quando E o povo Não respondeu nada Eu penso que Se fosse hoje Elias talvez Olharia para mim Olharia para você Para nós Que somos cristãos Na atualidade E diria assim Até quando Vocês viverão Em cima do muro Até quando Vocês viverão Divididos Entre os princípios Do reino de Deus E os valores Desse mundo perdido Até quando Vocês seguirão Tendo um cristianismo Meramente nominal Conveniente Infrutífero E condescendente Com o mundo E com o pecado Até quando Não é verdade Que estamos vivendo Num tempo assim De um cristianismo Tão fraco Por cristãos Tão pouco Dedicados a Deus E tão influenciados Pelo mundo Bom Voltando aqui A história de Elias Ele determinou Que os sacerdotes De Baal Que estavam ali Presentes Levantassem Um altar Dedicado a Baal Já que eles Seguiam e serviam Baal E ele Elias Faria um altar Dedicado a Deus Então Elias Disse assim Vocês vão Oferecer um holocausto Vão colocar um animal Imolado Sobre o altar De Baal E eu farei o mesmo Sobre o altar Do Senhor E o Deus Disse Elias Que responder Com fogo Essa oferta Esse sacrifício Então esse Será o Deus Adorado em Israel E o povo Que estava Ouvindo tudo isso Disse ok Essa é uma proposta Boa Então os sacerdotes De Baal Prepararam um altar Para Baal Colocaram uma lenha Sobre o altar Colocaram um animal Imolado Cortado E Elias Fez o mesmo Em relação ao altar Do Senhor Aí Elias Disse assim Para os profetas De Baal Vocês podem começar O sacrifício De vocês Façam de vocês Primeiro E depois eu farei O sacrifício No altar Do Senhor E aí os profetas De Baal Começaram a gritar E clamar E eles corriam Em volta do altar E eles diziam Baal Baal Manda a resposta Atende o nosso pedido Manda fogo do céu Para consumir Essa oferta Que está sobre o altar Mas nada acontecia E Elias chegou Até a zombar deles E disse assim Quem sabe Baal Está viajando Está dormindo Está ocupado Clamem mais alto E eles clamavam Mais alto E mais alto Elias ficou zombando Deles Tirando onda Com eles Mas é que Elias Queria expor Ao povo A situação Ridícula Na qual Aqueles homens Estavam E que o próprio Povo Também estava Adorando um Deus imaginário Um Deus pagão Um Deus falso Inexistente Sem poder algum E finalmente Elias disse assim Para eles Agora parem Chega Dessa Dessa besteira Toda aí Dessa situação Tão ridícula Tão vexatória E aí Elias Se aproximou Do altar Do Senhor E diante Do altar De Deus Elias primeiro Teve uma ideia Ele disse assim Tragam alguns Vasos com água E joguem Sobre o altar E jogaram E Elias disse Pela segunda vez Jogaram mais água E Elias disse Pela terceira vez Mais água De modo que Além As pedras Tudo ficou Encharcado De água Por que será Que ele fez isso Eu imagino Que Elias Tenha feito isso Porque talvez Alguém poderia dizer Ah isso aí Foi um truque De Elias Esse sol Tão quente Tão causticante Incidindo Sobre essa lenha Seca Isso aí Gerou um processo Natural de combustão Alguém poderia Racionalizar Então Elias Disse água Mais água Mais água Foi tanta água Que foi preciso Fazer assim Um canal Para que a água Corresse Então Elias Diante do altar De Deus Diz assim Ó Deus De Abraão De Isaac De Jacó Revela-te agora Diante dessa multidão Para que eles saibam Que o Senhor Verdadeiramente é Deus Elias ainda Estava orando Quando diz a Bíblia Desceu o fogo Do céu A terra Na direção Do altar Consumiu o animal Que estava Sobre a lenha Consumiu a lenha As pedras Lambeu Toda a água Que estava em volta Do altar E nessa hora A multidão De Israel Clamou E disse Só o Senhor É Deus Só o Senhor É Deus Ei Que coisa tremenda Hein Imagine você Orando E de repente A resposta De Deus Imediata Está ali Diante dos seus olhos Desce fogo Do céu Sobre o altar E a multidão Responde E clama Que só o Senhor É Deus E em seguida Elias disse assim Agora prendam Todos esses falsos Esses mercenários Esses enganadores Sacerdotes de Baal E a Bíblia diz Que todos eles Foram capturados E assassinados E a notícia A respeito Do que aconteceu No Carmelo Logo em seguida Foi levada Pelo rei Acabe Ao palácio Onde estava A autoritária Amandona Jezabel Mas antes De Acabe Chegar ao palácio Está escrito Que Elias No alto do Carmelo Por sete vezes Ele orou A Deus E clamou Para que Deus Mandasse a chuva Conforme a sua promessa Primeiro fogo Agora água Agora chuva E está escrito Que desceu Chuva torrencial Sobre toda a nação De Israel Oh que tremendo Um homem de Deus Cheio do poder De Deus Mas olha Quando Acabe Volta ao palácio E dá a notícia A Jezabel Do que aconteceu No Carmelo E de que todos Os sacerdotes E profetas De Baal Que ela havia Trazido Para Israel Foram Envergonhados Presos E mortos Então Jezabel A autoritária Ela enviou Uma ameaça Para Elias E ela disse assim Pois digam A esse profeta Que eu não Me chamo Jezabel Se nas próximas 24 horas Se até amanhã Nesse horário Esse profeta Não estiver morto Uma ameaça Direta E qual foi a reação De Elias? Vamos à Bíblia Primeiro livro dos reis Capítulo 19 Eu leio agora Os versos 13 e 4 Elias ficou Com medo Levantou-se Para salvar a vida Se foi Chegou a Berseba Que pertence a Judá E ali ele deixou Seu servo Ele mesmo Porém Foi para o deserto Caminhando Um dia inteiro Por fim Sentou-se Debaixo de um zimbro Sentiu vontade De morrer E orou Basta Senhor Tira a minha vida Porque eu Não sou melhor Do que os meus pais Você compreendeu bem? O homem destemido Fiel a Deus Que ora E tem respostas Imediatas As suas orações Nesse momento Ao ser ameaçado Por Jezabel O texto diz Elias ficou Com medo Foi para o deserto Assentou-se Debaixo de uma árvore E ele disse Basta Senhor Tira a minha vida Elias sentiu Vontade De morrer Lembra Que Tiago Diz Que Elias Era um homem Semelhante A nós Sujeito Aos mesmos Sentimentos Elias Era semelhante A nós Também Nas fraquezas Elias Nesse momento Queria morrer Queria morrer Você em algum momento Também já sentiu Vontade Assim de morrer Sentiu-se tão Pressionado Pelos problemas Tristezas Dificuldades Talvez até Por ser incompreendido Desprezado Zombado Ou até Perseguido E você Também Perdeu A alegria Da vida E sentiu Vontade De morrer Olha aqui Elias Dizendo Basta Senhor Tira a minha Vida Mas ouça Isso aqui Deus Tinha Outros Planos Para Elias Assim como Ele tem Para você E para mim Também Eu gosto Do texto Do salmo 34 Versos 18 e 19 Lá está Escrito Assim Perto está O Senhor Dos que Têm O coração Quebrantado E salva Os de Espírito Oprimido Muitas São as Aflições Do justo Mas o Senhor De todas O livra Não faz Tempo que Eu citei Essas palavras Para uma Senhora Que está Vivendo Um momento De Sofrimento Porque está Doente Porque está Depressiva Perto está O Senhor Dos que Têm O coração Quebrantado Quando a gente está Com depressão A primeira O primeiro Pensamento Que nós Temos É de Que Deus Nos Abandonou Mas Lembre-se Disso Amigo Amiga Você Que talvez Esteja Vivendo Assim Um momento Muito Adverso Perto Está O Senhor Dos que Têm O coração Quebrantado E salva Os de Espírito Oprimido São Muitas As Aflições Do justo Diz O salmista Mas De todas O Senhor O livra Elias Ali Debaixo Daquela Árvore No deserto Ele Estava Tão Cansadinho Coitado Que ele Deitou E dormiu E sabe o que Aconteceu Um anjo De Deus Veio E acordou Elias E lhe ofereceu Pão E água Um anjo De Deus O acordou E lhe disse Está aqui um pãozinho Preparado Carinhosamente Para você E um pouco De água Para você Em outras palavras Elias Deus Deus Não Abandonou Você Ele Sabe Que você Está triste Está sofrendo Ele Está perto De você Deus Não Lhe Abandonou E Elias Então Comeu Aquele pão Bebeu A água Mas Tão Cansadinho Que estava Que dormiu De novo E um tempo Depois O anjo Veio E o acordou E disse Ei Come mais um pouco Bebe mais um pouco Sabe Quando a mãe Ou o pai Cuidando De um filho Querido Ei Você pode comer Mais um pouquinho Bebe mais um pouquinho O anjo Disse assim Porque a sua jornada Vai ser longa Alimente-se bem E Elias Comeu E bebeu E com a força Daquele alimento Elias Seguiu A sua jornada Ouça isso aqui Assim como Deus Não Abandonou Elias Deus também Não abandona Nenhum de nós E às vezes Deus manda anjos Eu agora me refiro A anjos Entre aspas Ele pode mandar Anjos reais Sim Do céu Diretamente Para nos socorrerem Mas via de regra Esses anjos Que Deus manda São pessoas Afim de que elas Cuidem de nós Em nossos momentos De sofrimento Pode ser alguém Da família Podem ser amigos Podem ser até Desconhecidos Médicos E quantas vezes Deus também Age por meio De medicamentos Para nos ajudar Em nossos sofrimentos Em nossas aflições Especialmente Quando o nosso problema É mais grave Nós estamos de fato Doentes Estamos com depressão Após A longa viagem De Elias Ele entrou Numa caverna E eu já vou Assim de forma Bem resumida Concluir a história Porque meu tempo Já está acabando Mas a Bíblia diz Que Elias Entrou numa caverna Para passar a noite E eu costumo dizer Que essa foi a caverna Do medo E da insegurança A caverna Do abatimento E do desânimo Do cansaço E do desgaste Da dúvida Da tristeza Elias entra nessa caverna Com o objetivo De passar a noite Eu não sei Se você já entrou Assim numa caverna Desse tipo Não sei Se você já Viveu um momento Assim Provavelmente sim Ou quem sabe Eu estou falando Agora para alguém Que está vivendo Essa realidade Hoje Você está passando Assim por esse Momento De muito desânimo Elias estava ali Mas de repente O Senhor Lhe apareceu O texto está No primeiro livro Dos reis Capítulo 19 Verso 9 Onde a Bíblia Diz que Deus Diz assim Para Elias Elias o que você Está fazendo aí E Elias respondeu E disse assim Senhor eu fiquei sozinho Mataram todos Os profetas Do Senhor E agora estão Tentando me matar É por isso Que eu estou aqui Elias estava Se justificando Tadinho Mas olha aqui Uma coisa Quando Deus Disse Elias O que você Está fazendo aí A pergunta de Deus Era com o objetivo De levá-lo A uma reflexão Eu já disse Para você Outras vezes Aqui no programa Quando Deus Faz pergunta A nós Não é que ele Precisa da resposta Não é que ele Não saiba a resposta Deus sempre Está querendo Nos levar A uma reflexão O que você Está fazendo aí Elias Como que dizendo Assim Filho Pare e pense Não há motivo De você estar aí Porque você é amado Você é protegido Você é cuidado Por mim Reflita nisso Então Deus Disse assim Saia da caverna E Elias E Elias Viu Um forte Vento Um terremoto Elias Viu que havia Fogo lá fora Mas o Senhor Não estava no vento Nem no terremoto Nem no fogo Então veio o som De um suave Sussurro E ele Saiu Diz a Bíblia Com seu rosto Coberto E outra vez Ele ouviu Deus dizer assim O que você Está fazendo aqui Elias A mensagem Seria mais ou menos Essa Pare um pouco Silencie As outras vozes Tire um tempo E um lugar Para você Ouvir a voz De Deus E Elias Ouviu Deus falar Com ele E Deus Disse assim Elias Volte ao seu caminho Vá cumprir O seu ministério Inclusive Deus disse assim Chame Eliseu Para ser profeta Em seu lugar Ou seja Chame um jovem E prepare-o Para que ele Dê sequência Ao seu trabalho Elias Volte ao seu trabalho Volte à sua missão E Deus disse mais E tem outra coisa Elias Eu conservei Em Israel Sete mil Cujos joelhos Não se dobraram Diante de Baal Deus estava dizendo assim Elias Não pense que você É o único Que é fiel a mim Não aceite Essa ideia negativa De que só restou você Eu ainda tenho Em Israel Sete mil Cujos joelhos Não se dobraram Diante de Baal Quantas vezes O inimigo Tenta colocar Em nossa cabeça Que só nós Estamos tentando Andar nos caminhos De Deus Todo mundo Se afastou Todo mundo Se apostatou A igreja Está perdida Cuidado Com esse tipo De generalização Negativa Que o diabo Tenta colocar Em nossa cabeça Deus sempre Teve E sempre Terá Um remanescente Fiel Você tem sido Fiel a Deus Glória a Deus Por isso Mas saiba Que Deus Tem outros Que lhe são Fieis Em vez de olhar Para os que estão Desanimados Abatidos E afastados De Deus Procure olhar Se você quer olhar Para alguém Para aqueles Que estão Vencendo E andando Com fidelidade Nos caminhos Do Senhor E olha aqui Uma coisa Elias voltou Voltou sim Atendeu O chamado De Deus E ele viveu Tão intensamente Essa nova Etapa Do seu Ministério Profético Que finalmente Diz a Bíblia Elias foi Trasladado Significa dizer Que Elias Foi levado Vivo Para o céu Segundo o livro Dos reis Capítulo 2 Verso 11 Está escrito Que em determinado Momento Cavalos E carros De fogo Vieram do céu E num redemoinho Levaram Elias Para o céu Eram gloriosos Anjos de Deus Iluminados Que levaram Elias Para a presença Do Senhor Para que Elias Não passasse Pela morte Significa Que você também Pode voltar Se você andou Com Deus Mas se afastou Dos caminhos Dele Está afastado Ouça isso Você pode voltar E agora você volta Mais maduro Para ser ainda Mais eficiente E mais vitorioso No caminho Do Senhor Creia nisso E eu me encanto Quando vejo Que Elias Apesar de ter Tido o seu Momento De fraqueza Ao atender O chamado De Deus E voltar E andar Com Deus Com fidelidade Esse seu Segundo andar Com Deus Foi tão intenso Que o Senhor Levou para a sua Eterna presença Você e eu Podemos Ser erguidos Pela mão De Deus A despeito Das nossas Derrotas E fracassos Eu gosto De dizer Que Nossa maior Derrota Não é quando Caímos Mas quando O inimigo Nos convence De que já Não podemos Mais nos levantar A mensagem Segue agora Com a música Do quarteto Arautos do Rei Do quarteto Do quarteto Legenda Adriana Zanotto Procuro em minha vida encontrar um sentido Pois não cumprindo a razão do existir Por muitas vezes sem um sentido, sem forças Pra continuar seguindo sem desanimar Eu nunca quis enfrentar a estrada em solidão E em você confiei quando ouvi Irmão, te querei E o temor passará Dá-me a mão, vamos orar E assim descansar Um lugar onde Deus dará Força pra lutar Quando eu cair Tu neguerás Eu sei que às vezes tu também te sentes sozinho Pois é difícil caminhar sem ter alguém Pra dividir as provas que enfrentamos na vida E levantar disposto pra recomeçar Se for preciso enfrentar perigos e terror Vamos em Deus Vamos em Deus confiar E orar Irmão, te querei E o temor passará E o temor passará Dá-me a mão Vamos orar E assim descansar Num lugar onde Deus dará Força pra lutar Quando eu cair Tu neguerás Tu neguerás Tu neguerás Tu neguerás Vamos juntos orar Tu neguerás E assim descansar E assim descansar Num lugar onde Deus dará Força pra lutar Quando eu cair Tu neguerás Tu neguerás Tu neguerás Vamos juntos orar Vamos juntos orar E assim descansar E assim descansar E assim descansar Num lugar onde Deus dará Força pra lutar Quando eu cair Tu me erguerás Se Tu me erguerás Talvez você tenha perdido alguma batalha, mas ouça isso, você não perdeu a guerra, levante-se e volte ao seu caminho, faça como Elias, você pode vencer sim com a bênção do Senhor, e se Deus tem preservado a sua vida, é porque Ele tem algo a fazer em você e através de você. Nosso Deus, Ele é especialista em dar uma nova oportunidade, em dar um novo começo, e aí, você está disposto a se levantar com o poder e com a bênção de Deus, sair da caverna do desânimo, da apostasia, do afastamento de Deus, você está disposto a atender o chamado de Deus, receba esse chamado no seu coração agora, é Deus que está fazendo esse chamado pra você, receba-o com sinceridade, é um convite da graça de Deus para que assim como Elias, você se volte pro Senhor, e o Senhor vai lhe erguer, o Senhor vai lhe dar vitória. Vamos orar juntos? Pai querido, maravilhoso Deus, nesta hora Senhor eu te peço por todos que estão orando comigo, para que Tu nos ajude Senhor a vencermos, ainda que às vezes caiamos e fracassemos, ajuda-nos Senhor, segura a nossa mão, ergue-nos Senhor, concede-nos a vitória como concedeste a Elias, nós oramos agradecidos em nome de Jesus, amém. Amém, amém, que o Senhor abençoe você, você é um filhinho, você é uma filhinha de Deus, nunca se esqueça disso. E se o Senhor nos permitir, a gente se vê então na próxima semana, próximo programa. Um abraço, fique com Deus, tchau, tchau. Tchau, tchau.